E aí, pessoal? Eu sou Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? São sete e meia da manhã, eu acordei mais cedo pra poder assistir o primeiro episódio de Bridgerton aqui com vocês. Eu quero reagir com vocês. Ano passado eu reagia a todos os episódios da primeira temporada de Bridgerton, e esse ano vai ser um pouco diferente, eu quero reagir a esse primeiro episódio. Mas, pra eu poder reagir ao segundo episódio, esse vídeo aqui tem que chegar a 50 likes. Então, deixa seu like já nesse vídeo pra me ajudar. Gente, eu tô muito animada, porque vocês sabem, eu já li todos os livros, tem diversos vídeos no canal sobre Bridgerton. E, assim, o Anno, ele... Ai, gato demais, gente. Então, eu tô muito ansiosa pra assistir esse primeiro episódio. Eu já sei que muitas coisas são diferentes do livro, e vocês me conhecem, vocês sabem que eu não gosto muito disso, que eu gosto quando segue, assim, o fiel negócio. Mas vamos ver, tô indo de cabeça aberta, tô indo de peito aberto pra gente ver se a gente gosta mesmo. Já vai se inscrevendo no canal, me segue nas redes sociais, se você ainda não me segue. E eu vou deixar o link pra você comprar todos os livros dos Bridgertons, caso você ainda não os tenha, aqui na descrição. Bom, vamos lá reagir ao primeiro episódio de Bridgerton. Bom, primeira coisa aqui tem um resuminho, né? Tudum, 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 tudum. É, esse livro é incrível. A Kate, eles mudaram, tipo, a origem dela, a ancestralidade dela, mas eu gostei. A abelhinha, a abelhinha nunca pode faltar, gente. Ai, a gente vai conhecer o Edmund nessa temporada também, né? Ai, eu acho que eles estão falando da Eloísa. Tipo, que agora ela vai entrar pra sociedade, então eu acho que eles estão apontando ela pra entrar pra sociedade. A Viola é de toda felizona. Vocês podem perceber que agora, tipo, as roupas estão, parece que estão mais assim, né? Mais elegantes. Ai, é verdade, o pai da Penélope morreu. Ai, vai ter um novo Lorde de Bridgertons. Muito gato, muito... Ai, o Gregory, mocinho. Gente, o Gregory vai crescer nessas próximas temporadas e pra poder fazer o dele, né? Mas ele já tá tão mocinho. Olha como as coisas mudam de um negócio pro outro, né? Enquanto ele tá muito gato, meu Deus. Eu odeio a mãe da Penélope. E olha, aqui ela tá ruim, viu? Mas na cena da Penélope lá no livro... Vocês não fazem ideia, eu fiquei possessa com essa mulher. Ai, que demais! Que demais! Ela falando... Oh, nossa, eu amei isso! Gente, a temporada é dele. E meu presente só é tipo ele colocando agora. Ai, nossa, essa é gata, hein? Nossa, que é muito linda. Ai, olha que linda a abertura! O palmo! O palmo ficou pra chorar. Eu não gostei muito de eles terem contado que a Penélope já é a Lady Mildreda, porque a gente só descobriu isso no quarto livro, que é o livro dela. E eu não sei, tipo, o que que eles estão querendo, assim, com isso. Qual que é o propósito. Eu acho que, na verdade, isso não atrapalha muito as histórias. Mas, sei lá, tira um pouco a expectativa, né? Eu tô sentindo o Anthony, assim, nesse comecinho bem mais responsável, né? Tipo, acho que pesou na cabeça dele que ele ia precisar encontrar uma esposa agora. Eu só espero que aquela mulher não apareça, gente, da outra temporada. A cantora de ópera. É que ele quer encontrar uma esposa não por amor, né? Ih, filha! Ele quer a esposa perfeita, assim, no negócio dele. E não quer por amor, né? Porque a gente já sabe, se for isso, né? Eu vi que eles iam se... Eu vi que a Kate e o Anthony iam se conhecer em uma cavalgada. Tem um cavalo! Tem dois cavalgados! É, ó. Vai, 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 Anthony. Gente, meu coração tá quente. Corre, filha! Puxa bem mais. Hum, tô arrepiada. Ela é gatíssima, né? Meio valente, achei. Ah, tem uma coisa interessante. Ah, não, eles vão se viver agora. Ele vai atrás dela. Eu sei. Gente, é muito, 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 muito aquela trocação de farfas, né? Gostou dela. Eles tão trocando farfas, né? Já é aquele diálogo clássico, Anthony e Kate. Que me faz lembrar muito também a Beatriz e o Benedito de Shakespeare. Ladies and Boys, o que você tá fazendo aí, gata? Gente, a Kate fala tão bem, né? Ah, isso aí é muito pros fãs do Newton. O Newton vai aparecer. Essa cor do vestido da Kate. Linda, 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 linda. Eu tô aqui assistindo, mas eu queria, tipo... Ai, gente, pelo amor de Deus, o casal. Então, uma vez eu e da Penélope, adoro elas, mas, tipo, tem o casal, entendeu? É isso que eu quero ver. Eu acho que o meu vular de Fredericton não é velho, eu acho. Ai, já mostrou o primeiro baile. Gente, meu sonho... Ai, viver um pouquinho cada época, né, dos livros. Essa rainha nem tava no livro, tá, gente? Tipo, ela pode falar alguma coisa. Uh, chegamos, porque... Ai, eu vou deixar o vestido. Ela gritou, porque... Não. Muito bom, muito bom. Eu não quero que a Edwina goste do Visconde, porque... Ai, eu quero ver quando eles se virem, quando eles se virem pela primeira vez. Eu vou arrepiar. Eu não posso com Roma seguir a focar. A Kate ouvindo tudo que o Adriano tá falando. Ai, eu vou entregar muito babaca nesse começo. Eu pensou, né, Víria? Ô, meu amor... Ih... Não! Gente! É disso que eu tava falando. Então, esse diálogo que eu tava ficando... Esse tipo de face a face, entendeu? Ai, gente... Quase melhora do que ainda da pequena... Ai, meu Deus! E ele ainda falando assim... Você acha o meu sorriso bonito? Minha filha! Se ele falasse aquilo, eu ia dar um murro na boca dele. Mas depois eu ia beijar, porque ele é lindo. Não conseguiu postar. Se tivesse o Instagram ia ser mais fácil, né? Não, não, não. Isso. Isso, isso, isso. Queima. Eu acho que não queimou. Porque ela toca aquela rainha de outras. Boa, Violet. Eu gosto dessa Violet, porque ela fala tudo na cara. Você vai acabar sozinho, amor. Você vai acabar sozinho com essas expectativas. Violet. Isso é tudo pra mim. Você resolve essa série. Você é Lady Danbury. A rainha pensa que resolve, mas não resolve. Eu odeio a família da Penelope. Porque eles só rebaixam ela, como se ela não fosse nada. E, tipo, a mãe dela era pior. Filha, não precisa ficar assim, não. Ele gosta de você sim, vocês vão casar. Deixa eu te pensar. Vocês vão casar, amor. A Lady Danbury vai tentar fazer com que a Edwina seja o diamante da sociedade. E aí, o Anthony vai direto nela. Essa é a chance mesmo. A rainha é muito manipulável. Só ela acha que ela não é manipulável. Porque daí o Anthony vai cair em cima da Edwina. E a gente vai ter uma série inteira pra assistir, pra ver ele se apaixonar pela Kate. Nossa, essa cena foi muito Draco Malfoy com Harry Potter. Mas você tem que melhorar as suas amizades, seu círculo de amizades. Eu posso te ajudar com isso. Vamos escolher o diamante da sociedade, vai ser Edwina. Quero apostar quanto. Falei. Falei, falei, falei que ia ser Edwina. Edwina Sharma. E aí o Visconde... Só que ele... Só que a gente vai falar assim, Visconde, Visconde. Ai, o Anthony se toca, velho. Ele vai ficar... Ele não vai se apaixonar por ela, porque ele vai se apaixonar pela Kate. Só que ela é tipo uma versão menor da Kate, porque a Kate que ensinou tudo pra ela. Talvez você goste de falar com a minha... Virgem Maria. Ai, o novo Lorde, o novo Lorde Federico chegou, quem que é? Falei que ele ia ser jovem, falei que ele ia ser jovem. Vai ter que casar com um homem rico, com um conde, um buco, um Visconde. A gente já sabia desde o começo que ia ser bom, né? Vamos ser sinceros. Porque o quê? Os livros já são ótimos. E a gente sabe que esse embate de Kate e Anthony é tipo tudo nesse livro. Então eu tô muito ansiosa pra ver mais. Eu acho que os diálogos deles, pra mim, né? Esse primeiro episódio foi uma das melhores coisas do diálogo, né? Coisa de um bate, outro rebate, não sei o quê. A Edwina fofíssima, assim, da mesma maneira que eu imaginei ela. E essa relação dela com a Kate também tá muito igual ao livro. Mas eu quero ver como é que vai rolar essa coisa do Anthony se apaixonando pela Kate. Perceber que ele tá se apaixonando por ela. Porque é assim que acontece no livro, né? Só que eu tô um pouco preocupada com essa história da Edwina com ele. Ou eu tô com medo de ela se apaixonar por ele mesmo, assim. Se bem que no livro a gente até acha que ela tá apaixonada, mas ela não tá. Então, sei lá, eu tô meio assim, tentando entender. Mas eu tô gostando muito porque tava morrendo de saudade, né? Da série dos vídeos. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, das minhas reações. Vamos continuar assistindo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.